Deus comenta o seu povo para a santificação Porque está chegando a hora da sua igreja ser arrebatada Porque está chegando a hora da sua igreja ser arrebatada O Senhor vem buscar o povo santo, remide com seu sangue amado O povo de boas obras para correr e morar O povo de boas obras em santidade O reino celestial O reino celestial O reino celestial Só entra que é lavada Porque lá não entra verde e suja Nem também entra um pecado O Senhor vem buscar o povo santo, remide com seu sangue amado O povo de boas obras em santidade O reino celestial O reino celestial Música Bem-aventurada é o santo Que tem parte na primeira ressurreição Sobre esse não tem poder, a segunda morte, pois reinarão Com o irmão, com Jesus, será o sacerdote, um irmão do pai O Senhor vem buscar o povo santo, termine com seu sangue gravado O povo de boas obras, a coer e morar O povo de boas obras, o sacerdote é o seu fiel O povo de boas obras, a coer e morar O povo de boas obras, a coer e morar